Tem uma festa hoje pra gente ir lá na Vila Saramandaia, hoje. A festa do cu. O que é que tem? Você tem que levar o cu. Levar o cu, porra, ninho. E você vai levar o quê? Você vai levar a erula e te lascar, fresco? Não, pode não. Não, tem que levar o tu, fresco, que leva a porra de cu. Não, tem que levar o cu. É a festa do cu, só pode levar o cu. Vai levar uma porra. Vai levar. E tu vai levar o quê? Levar a erula e te lascar, fresco. É, tem que ser que eu sou menino, não sou menino, não, porra. Sai daqui, filho de rapariga, sai. Mas você não vai levar, não? Eu vou levar, não. Vai levar o cu. Vai levar o cu, caralho. E o que é que você vai levar? Vai erula e te fuzir, filho. Leve o WhatsApp.